Oi meus amores, hoje eu vou trazer uma indicação de filme pra vocês, aqueles bem clichêzinhos que eu sei que vocês gostam E esse filme é muito importante pra mim, porque a gente tem uma história por trás desse filme, tá? Gente, eu vi ele passando faz muitos anos já na Rede Globo, e o que aconteceu? Eu realmente me apaixonei por esse filme, eu procurei todos os lugares pra comprar e nada de eu encontrar Gente, e aqui é a segredinho nosso, tá? Gente, a minha mãe, ela encontrou ele numa locadora, então ela pegou emprestado na locadora Só que eu, como eu era pequenininha, né, na época já faz bem um tempo mesmo Eu simplesmente escondi um filme, eu não quis entregar o filme na hora de devolver E a minha mãe teve que ir lá, conversar com o rapaz, pagar pelo filme, convencer ele a comprar o filme, né? Porque eu simplesmente não abri mão do filme E ainda bem, né, que esse homem foi um anjo de Deus, né, porque vendeu o filme pra minha mãe E, gente, a reunião que eu ia fazer de hoje, a indicação do filme de hoje é do filme que vai passar a seguir Gente, esse filme é A Fera, tá? É um reconto da Bela e a Fera no tempo moderno E, pra quem não sabe, tem o livro desse filme, tá, gente? Eu soube recentemente, é claro que eu tive que comprar, né? Não dá pra mostrar aqui pra vocês porque eu não tô gravando em casa Porque eu ainda não tenho um local pra gravar, ó Mas no próximo vídeo eu trago pra vocês mostrando, tá? Então eu posto lá no meu Instagram que eu vou deixar o link aqui embaixo Bom, o filme é A Fera Contar a história do Caio O Caio, gente, daquele típico playboyzinho, né? O pôpula na escola Ele cresceu, né, com o pai porque a mãe dele foi embora E o pai dele criou ele na ideologia de que você tem que ser bonito pra se dar bem na vida O pai dele passou todos os dias pra se dar uma loja, você tem que ser bonito Pessoas bonitas estão bem, pessoas feias não, precisam mal na vida, enfim E o Caio fez com essa percepção de que você tem que ser bonito, tem que ser perfeito Corpo bonito, a maquiagem perfeita e tudo mais E na escola dele tem tipo uma bruxa, né? A menina lá, a maquiagem é tipo uma bruxa E ele acaba irritando ela, né? Ele arruma uma pegadinha pra ela, né? Ele vai comemorar que ele acabou de ganhar as eleições da escola E vai ter uma festinha particular Então ele vai lá e convida ela, né? Só pra dar um troco nela E a menina não é esse auge da beleza, né? No filme, tá? Porque pra mim ela é linda E ela não é nada menos do que a Mary Kate Olsen Uma das irmãs Olsen E ele acaba convidando ela, diz que quer se desculpar pelos mal entendidos pelas discussões deles Só que na hora que ela chega lá na festa, ele tipo barra ela Ele fala que ela só vai entrar se ela for bonita Porque se ela for bonita, os pessoal devem ter que só deixar ela entrar Coisa nele E acontece que ela fica E acontece que ela fica muito brava com ele E ela joga algumas palavras ali de maldição pra ele O que acontece? No meio da festa, ele vai ficar bem grogue assim Bem tonto E ele vai pro terraço De onde está acontecendo a festa E acaba que ela fala com ele Diz que jogou uma maldição nele E muda totalmente o rosto dele Ele fica cheio de cicatrizes Fica magro Perde todo o cabelo Perde a fisionomia que ele achava que era bonito E ele vai ter um ano Pra encontrar alguém que realmente ame ele A pessoa disse que é um reconto Da Bela e a Fede Ele tem um ano Então ele vai ficar pra sempre daquele jeito E ele conta pro pai dele Diz o pai dele o que aconteceu com ele O pai dele leva ele em vários cirurgiões plásticos Mas ninguém consegue resolver É aí que entra a Lindy A Lindy, gente, ela é típica CDF E ela queria concorrer junto com o Caio Pra presidente da escola Só que como ela sabia que ia perder pra ele Porque todo mundo ia votar nele Ela acaba não se inscrevendo pra competir E ele acaba conhecendo ela Em uma festa do Halloween, né Lá que ele vai atrás da Kendra, né Pra pedir ela pra desfazer O encanto Mas ela disse que não tem jeito Que ele vai ter que se encontrar alguém Enfim Acontece que o Caio, né A gente acaba presenciando uma discussão Do pai dela, da Lindy Que ele é viciado em jogo, em bebida E ele tá levando um cara E esse cara, né Tenta matar ele E o que acontece? No meio dessa discussão, né Que o Caio vai lá tentar se meter pra ajudar O pai da Lindy acaba matando o irmão desse cara Que queria matá-lo E o cara jura vingança E diz que vai matar a filha dele Pra se vingar pelo que ele fez pro irmão dele E o Caio acaba tendo uma proposta, né Ele propõe pro pai da Lindy De cuidar dela De manter a segurança Até que tudo se acalme E o cara seja preso É aí que começa, gente Porque a Lindy Gente, tem muita esposa nesse vídeo A Lindy, ela já tinha um crush no Caio O Caio, né Tipo, o Caio popular O cara bonitão lá E agora Ela vê esse cara totalmente estranho Porque o Caio fica irreconhecível, né Inclusive, ele muda até o nome Ele diz pra ela que o nome dele é Hunter E o pai da Lindy concorda em deixar ela ir Lá pro apartamento do Caio Que é em outro lugar, inclusive Porque o pai do Caio mandou ele pra longe Bem afastado de todo mundo Pra ninguém ver ele E ele acaba levando a Lindy pra lá Nesse meio tempo, obviamente, né A Lindy vai se apaixonar pelo Hunter E o Caio vai acabar se apaixonando pela Lindy Porque antigamente ele Eu acredito que ele já tinha uma Quedinha pela Lindy, né Mas como ele era o bombonzão, né Da colégio Não pode ficar com a garota ali CDF com a garota esquisita Bom, gente Esse filme é muito amorzinho Eu fiquei muito louca por ele Não tem que ter essa confusão toda E eu super recomendo ele, gente Inclusive, tem vídeo lá no canal do TikTok dele Ele é muito lindo Eu super recomendo que vocês vejam E eu vou tentar trazer mais recomendações de filmes E de séries pra vocês, tá E se você já assistiu esse filme Comenta aí o que você achou Porque ele é o meu preferido dos preferidos Tá lá no primeiro lugar No meu ranking dos filmes preferidos, tá E essa é a indicação de hoje Espero que vocês tenham gostado E eu vou trazer mais indicações pra vocês, tá E as resenhas dos livros não pararam Tipo, eu tô sem tempo pra ler Gente, eu entrei nesse negócio de dorama E gente, se você não entrou nesse negócio de dorama Não entre Porque é pra pessoa realmente que é desocupada Não tem o que fazer da vida Porque você fica ali vidrada nesse negócio de dorama E é dorama pra ler É prova pra estudar É resenha pra fazer É livro pra ler Gente, é muita coisa Não tem a mais Não dá tempo de eu fazer tudo isso Fora, né? Que eu tô sem lugar pra gravar Então fica muito chato Mas como eu tô vindo sempre pra minha tia, né? Que é essa casa aqui Provavelmente eu vou trazer mais vídeos pra vocês, tá? E as resenhas de hoje Espero que vocês gostem E comenta aí o que você achou, tá? E me sigam no Instagram Roupa3samaga Que você vai aparecer aqui Que eu tô sempre postando coisas de filmes De séries, de doramas Tá? Muitas coisas lá Além de coisas minhas, tá? Tchauzinho Bye Bye